Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, nós falamos uma empresa que atua em um segmento que apesar de estar presente no nosso dia a dia, muitas vezes nós nem nos damos conta que uma empresa dessa está na bolsa de valores. E hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Eletromídia e se você nunca ouviu falar sobre ela ou se já ouviu e quer saber mais, fica até o fim desse vídeo para você entender um pouquinho melhor sobre a companhia. Lembrando que não é nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, aqui é só um pontapé inicial nos meus estudos sobre as empresas e também sobre negócios. Então, bora para o vídeo! E a Eletromídia é o maior veículo out of home do Brasil, com mais de 60 mil faces digitais e estáticas nas maiores cidades do país. E o out of home nada mais é como se fosse aqueles painéis eletrônicos que a gente vê aí quando a gente passa na rua, ou até tem agora nos pontos de ônibus, você vê várias propagandas passando naqueles painéis. É muito comum lá fora, mas aqui é uma tendência que está vindo aí muito forte e é basicamente isso que a Eletromídia faz atualmente. E é claro que a Eletromídia não fica somente nos pontos de ônibus, ela trabalha com vários outros tipos de negócio também. Os mais conhecidos são transportes e também aeroportos, mídia em edifícios residenciais e também comerciais, além de shoppings e também mobiliário urbano, impactando aí mais de 22 milhões de pessoas todos os dias. E agora que eu já comentei um pouquinho do que a empresa faz, eu vou trazer algumas informações sobre o seu da Eletromídia. E aqui estamos falando de Alexandre Guerreiro Martins. E ele é bacharel em administração de empresas com ênfase em economia e atua há mais de 23 anos no mercado de mídia out of home. E ele também atuou como sócio e diretor da Eletromídia nos últimos 14 anos, sendo eleito diretor-presidente em abril de 2022. Ele também iniciou sua carreira como trainee da Mitsubishi e aos 21 inaugurou o seu escritório da TecMídia em São Paulo. Ainda é membro ativo da ABOOH, que é a Associação Brasileira de Mídia Out of Home, entidade que lidera um dos principais processos de consolidação do meio do país. Então a gente consegue entender que é um CEO, uma pessoa que já está à frente da companhia, já entende bastante o seu processo há muitos anos e também está diretamente ligada a essa associação que basicamente ela vai estar à frente da questão de mídia, do setor de mídia aqui no Brasil. Então realmente é um CEO que entende da parte do negócio e também está à frente das novas tendências que vão surgir aí no Brasil. E agora vamos falar um pouquinho sobre a história da empresa que começou ali em 1993, quando o Paulo Hassi Brad e o Ricardo Romero Otero tiveram aí a iniciativa de criar uma empresa que atuasse no segmento de mídia através de aluguel de painéis eletrônicos. Em 2013, com a operação bem consolidada, a empresa passou a ser gerida diretamente pelo Fundo de Investimento Internacional HIG. Passando para 2015, a aquisição da DMS Publicidade Mídia Interativa SA e no mesmo ano também ocorreu a aquisição da Elt DOOM H Mídia Eletrônica SA. Já em 2017, foi feita a aquisição da TV Minuto SA, empresa especializada em mídia digital out of home. Em 2020, foi feita a aquisição da empresa EleMídia, uma companhia com mais de 60 mil fases publicitárias, sendo 40 mil digitais, com previsão de faturamento superior a R$ 700 milhões naquele ano. Em 2021, aconteceu a sua abertura de capital na Bolsa de Valores e também a aquisição da Publibanca SA, representando a entrada da Eletromídia no segmento imobiliário urbano na capital paulista. Em 2023, aconteceu a ampliação para cinco novas localidades e também compra de participação pela Globo. Então, realmente, a Globo, que todo mundo conhece, comprou parte da empresa chamada Eletromídia lá em 2023. E agora, em 2024, foi o início da operação do Terminal Intermodal Gentileza. E o que a gente consegue observar é que a empresa aqui não tem uma história lá muito longa, mas números bem impressionantes, números bem interessantes. É um modelo de negócios que dificilmente você encontra na Bolsa de Valores, mas é bem legal de acompanhar e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a companhia ainda nesse vídeo. E agora que a gente já entendeu um pouquinho o seu modelo de negócio, um pouco a sua história e também quem é o seu CEO, vamos entender um pouquinho mais o que é a Eletromídia, o que ela faz, onde ela está situada, vamos entender alguns pontos que são importantes na hora de analisar uma companhia. Começando, então, trazendo para vocês as suas verticais, onde ela está localizada e também bem certinho o que a empresa faz, o que ela produz, o que ela publica, enfim, onde ela está atuando nesse momento. E aqui nessa imagem a gente consegue entender um pouquinho melhor o que ela faz de fato. Vocês conseguem observar ali que ela tem 6.622 painéis em ruas, 25.000 painéis, 781 em transporte, 32.654 painéis em edifícios e também 1.595 painéis no shopping. Então, é dessa forma que ela atua. Você vê ali no Ponto de Ônus, tem aquele painel ali mostrando e trazendo algumas informações, os aeroportos, transporte, edifícios. Então, ela está presente aí na vida de todo mundo, mas dificilmente você vai perceber que essa empresa está na Bolsa de Valores. E esse que é legal de você entender negócios e compreender os negócios que estão na Bolsa de Valores. E ainda nessa imagem das suas verticais, tem um número ali mostrando a sua receita bruta. A gente consegue observar que 50% da sua receita vem aí da vertical das ruas. Isso chama atenção, é um ponto aí que acende na amarela, porque é um número bem expressivo, né? 50% é um valor bem elevado para ser segmentado apenas em uma vertical. Outro ponto de destaque que eu trago para vocês, que faz sentido você analisar, na hora que você vai olhar uma empresa, é a jornada do consumidor. Aqui a Eletromídia traz mais esmiuçado para a gente, porque é um negócio novo, algo que você consiga entender logo de cara. Então, eles trazem bastante informações para o investidor ter noção de como é que funciona. E basicamente, desde a hora que você acorda, até a hora que você vai, se desloca para trabalhar ou, enfim, fazer alguma movimentação, até a hora que você volta para a sua residência, você passa por várias localidades que a Eletromídia está posicionada. Aqui traz alguns exemplos, ali no comecinho, às 9 horas da manhã, você vai pegar um elevador, vai ter uma televisão transmitida, alguma propaganda, tem algum tipo de informação passando ali pela Eletromídia. Você vai almoçar, vai pegar um elevador, enfim. Você vai no aeroporto, por exemplo, vai lá, tem um monte de painel, ou pegar um ônibus também, vai ter um painel lá que você vai conseguir ver algumas notícias. Então, basicamente, ela está no seu dia a dia, mas muitas vezes a gente não se toca, não passa para a nossa cabeça que uma empresa dessa está na bolsa de valores. Então, é um negócio que ainda é bem novo, bem recente, e muitas vezes o mercado não satisfica muito bem esse tipo de negócio. Eu também quero trazer para vocês uma imagem que a empresa acabou disponibilizando nos seus informes, que é as suas avenidas de crescimento. E alguns pontos me chamaram a atenção, e eu quero também trazer outros pontos que cabem aqui a gente destacar para vocês. A primeira delas é o que eu acho que é mais interessante na transformação digital, que a própria empresa acaba colocando, são os seus dados e também as métricas. Isso é informação, isso é, de fato, extremamente relevante, principalmente no meio que nós estamos vivendo hoje, tudo muito rápido, internet. Então, você ter dados, ter métricas é extremamente essencial para as empresas e também para a indústria como um todo. Além dos dados e métricas, ela tem outras transformações digitais, como automatização de compra, marketplace, tecnologia. Na questão de expansão core business, novas parcerias, novas geografias, novas licitações, que é bem importante, principalmente para os aeroportos, e também expansão nos ativos atuais. Essas são aí alguns avenidas de crescimento que ela tem na expansão do seu business. E ela possui também outros negócios adicionais, como trilhos verdes, Wi-Fi, e também aplicativos residenciais. E para além desses pontos que a empresa acaba disponibilizando, tem outros pontos que é bem relevante, que eu vou também passar aqui para vocês. A empresa atualmente alcança cerca de 53 milhões de pessoas. Isso é praticamente um terço da população economicamente ativa no país. E ela também está presente em 22 estados e em 83 cidades do Brasil. Então, realmente, ela tem uma alta gama de painéis no Brasil inteiro e também impacta milhões de pessoas todos os dias. Isso é extremamente relevante e extremamente benéfico para a companhia. E antes de partirmos para os números, entender um pouquinho mais como foi o primeiro trimestre, de 24, um outro fato que é extremamente importante na hora que você vai fazer uma análise é as parcerias entre a eletromídia e outras empresas. Ou também, outro ponto que você tem que estar de olho é as empresas que estão comprando a eletromídia. Nesse caso, a Globo está comprando mais ações da eletromídia. Até a companhia acabou soltando o comunicado. Eu gostei da tela para vocês. Vocês não pausaram o vídeo para ler toda a matéria que ela acaba disponibilizando. Mas, basicamente, a Globo já adquiriu 27,1% das ações da companhia. Isso pode ser ruim, pode ser bom. Vai depender do investidor. Mas saibam que a Globo está aumentando a participação e pode ser que ela acabe comprando toda a companhia. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem várias cláusulas também aqui dentro. Não é só a empresa ir lá e comprar toda a companhia que está tudo certo. Não tem várias cláusulas. Tem vários pormenores que a Globo, se quiser comprar a eletromídia, tem que exigir. Também tem que ser feito todo um contrato. Não é só chegar lá e comprar tudo que está tudo certo. Realmente tem toda uma burocracia por trás dessas aquisições. E agora vamos entender um pouquinho mais como é que foi o seu primeiro trimestre de 2024. Entendendo um pouquinho mais como é que foi o seu lucro bruto até chegar no seu lucro líquido. Então, passar basicamente por todas as linhas para a gente entender um pouquinho melhor como é que estão os números da eletromídia no ano de 2024. Começando aqui, vou trazer uma imagem para vocês. Vai começar realmente trazendo aí as suas quatro vertentes, que são ruas, transportes, edifícios e shoppings. Então, aqui vai trazer detalhadamente o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023. E em todas as linhas, a gente consegue observar que tem um aumento, principalmente nas ruas, tem um aumento de 45%. Lembrando que esse segmento, essa vertente é o que mais representa da companhia. Então, realmente teve um aumento de 45% e edifícios com um aumento de 61,5%. São aumentos bem expressivos e bem elevados. Então, a sua receita bruta de serviço teve um aumento, pegando todo o consolidado, e fazendo a comparação entre o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023, chegar a incríveis 41,8%. Dois pontos que chamam muito a atenção, até é um sinal amarelo aqui, para a gente realmente ficar de olho para os próximos trimestres, é os impostos e também cancelamentos. Acho que faz parte, é normal, você ter um aumento de imposto e também até de cancelamentos, conforme você vai aumentando a sua operação. Mas aqui a gente vê um aumento de 290%, praticamente, nas questões de impostos incidentes, e também de 376% em cancelamentos. São números bem expressivos também, que acabam impactando diretamente a sua receita operacional líquida, que apesar desses números bem elevados, descontos, teve um aumento de praticamente 30% de aumento na sua receita operacional líquida. Abaixo disso ainda tem os custos de serviços prestados, a gente consegue observar que aumentou apenas 7%, então percebam que para um aumento de uma receita bruta de serviços de 41%, ela teve um aumento de custos de 7%, isso realmente é um dado bem importante, então ela consegue crescer bastante e não ter um custo dos serviços prestados tão elevado, ela consegue manter mais ou menos um crescimento bem saudável. E com isso o seu lucro bruto, claro, fica ali na casa dos 66%, realmente um aumento bem expressivo, bem elevado, poderia ser ainda maior, caso os seus impostos e também cancelamentos não fossem tão altos, mas sim, é um resultado bem elevado. Agora a gente vai dar uma olhada no lucro bruto até chegar no lucro livre, então um pouquinho mais como é que estão esses números. E nessa imagem a gente também vai ter o comparativo de 2024, o primeiro trimestre, com o primeiro trimestre de 2023. Começando pelas linhas de cima, então o lucro bruto a gente viu teve um aumento de 66%, e a sua margem bruta passou de 37,8% para 48,5%. E logo abaixo aí da sua margem bruta a gente vai ter algumas despesas aqui, como despesas de pessoal, geral e administrativa, e aumentou cerca de 18%. As despesas comerciais aumentou em 67%, um número bem elevado. Outras receitas ou também despesas aqui aumentou bem significativamente, teve um resultado positivo no ano de 2023, no primeiro trimestre, mas agora no primeiro trimestre de 2024 teve aí uma despesa bem elevada. E o resultado financeiro líquido, que é o grande vilão das empresas atualmente, porque o crédito, por exemplo, você pegar empréstimos no ano passado estava bem elevado, e isso acaba culminando com um impacto gigantesco na receita ou até nas despesas financeiras aqui, no resultado financeiro da companhia, foi menor. Então ela teve um impacto de 31 milhões no primeiro trimestre de 2023, e agora teve um impacto de 26 milhões, um decréscimo de 17%, é realmente muito interessante. E a empresa deve vir a fazer esse movimento cada vez mais, diminuir a sua dívida, porque isso impacta diretamente os seus negócios. Agora, olhando o lucro, antes dos impostos, a gente consegue observar que elas estavam vindo com prejuízo, e no ano seguinte, agora no ano de 2024, ela teve basicamente o mesmo lucro que ela teve de prejuízo no ano anterior. Então, realmente, ela teve um aumento de 200% nessa sua linha, o que é extremamente relevante. Você tinha uma empresa que estava dando prejuízo, e agora está no lucro, o melhor de cenários possíveis. E na última linha, então, o seu lucro líquido ficou em 29 milhões no momento, aí de 367%, lembrando que no ano anterior a empresa vinha com prejuízo, e atualmente a sua margem líquida está na casa de 12,4%. Anteriormente era menos 6%, então, realmente, números bem interessantes. Falar agora rapidamente sobre o seu endividamento, lembrando que o seu resultado financeiro, a gente vai dar uma olhada aqui, que impacta diretamente os seus empréstimos, e aqui nesse quadro, como vocês estão observando, ela tem e separa os seus empréstimos e financiamentos em debêntures, empréstimos e financiamento, e também passivo de arrendamento. E a linha que mais é interessante é os empréstimos e endividamentos, financiamentos que teve uma diminuição de 57%. Então, por isso, a gente viu um impacto financeiro bem menor, porque ela está pagando a sua dívida, está diminuindo o seu gasto financeiro, que é extremamente interessante para a companhia e benéfico para ela também. Mas isso é interessante, porém, os seus debêntures e também passivo de arrendamento acabou aumentando, o que faz com que a sua dívida bruta acabe ficando maior do que no ano anterior. Lembrando que as debêntures e passivo de arrendamento têm um juros bem menor do que os empréstimos, então, por isso, que ainda assim, mesmo com a dívida bruta ficando maior, é benéfico para ela. E atualmente, a empresa tem 268 milhões, então, a gente diminuiu a dívida bruta menos o caixa, chega numa dívida líquida de 492 milhões, bem menor do que os 513 registrados no primeiro trimestre, de 2023. E chegamos à nossa análise subjetiva, à nossa análise SWOT. Aqui eu vou trazer para vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. Lembrando que não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que vira a companhia até o momento. E começando pelas forças, eu acredito que a Eletromídia é líder de mercado, tem uma boa fatia aí desse segmento, a gente acaba não vendo tanto assim, então, eu coloco ela como uma empresa líder de mercado. Tem uma forte presença, ela está praticamente no Brasil inteiro, com vários painéis e também os pontos-chave da cidade de São Paulo, principalmente. Possui um portfólio diversificado, não fica só nas ruas, o ponto de ônibus, ela também vai para aeroportos, vai para elevadores, que é algo que aqui na região não tem muito, mas lá para São Paulo tem bastante elevadores, que tem lá uma televisãozinha passando comercial, é bem interessante. E também o seu negócio tem integração com tecnologia, e isso é extremamente interessante para o futuro, pode ser também uma oportunidade gigantesca para a companhia, para a Eletromídia, se alavancar cada vez mais e atingir novos patamares também. E agora falando das fraquezas, a primeira conta para vocês é a dependência de investimentos elevados, você tem que fazer toda uma estrutura para o painel, e isso normalmente demanda muito custo para a Eletromídia. Bom, outra fraqueza que eu acabei encontrando é só a baixa previsibilidade, a gente não tem um negócio que muitas vezes está no contrato, mas a companhia que está sendo prestada serviço vai lá e quer parar com o anúncio, então realmente tem uma previsibilidade não tão elevada assim. E atualmente uma outra fraqueza é a necessidade de autorização direta para operar. Ah, a Eletromídia quer em tal aeroporto colocar uns painéis. Não, não pode só chegar lá e colocar os seus painéis, tem toda uma negociação que tem que ser feita, licitações para poder operar nesse tipo de negócio. Agora falando das oportunidades, a primeira que eu vou trazer para vocês é a expansão digital, quanto mais a gente tem essa expansão, são mais oportunidades a Eletromídia tem. Uma outra oportunidade é a sua análise de dados, ela tem estatística, tem métricas, tem vários dados de clientes, de movimentação, e isso é uma oportunidade gigantesca para a Eletromídia. E uma outra oportunidade seria a expansão internacional dos seus painéis, é claro, pela internet, se a gente for colocar lá no mundo inteiro, mas questão de painéis físicos, uma expansão internacional pode ser uma oportunidade para a Eletromídia no futuro. Falando das ameaças, a primeira que eu vou trazer para vocês são incertezas econômicas, se o pessoal acaba não consumindo, acaba que a procura pelo marketing acaba diminuindo também, isso vai impactar a Eletromídia. Uma outra ameaça seria a desrupção tecnológica, alguma tecnologia nova que mude completamente o nosso estilo de consumir internet ou de fazer as coisas no mundo corporativo, e isso pode impactar a companhia. E uma outra ameaça seria mudanças no comportamento dos clientes. A gente sabe que hoje os trabalhos estão não totalmente em loco, não totalmente presencial, muitas pessoas estão trabalhando em home office, isso acaba diminuindo a passagem de pessoas em aeroportos, em pontos de ônibus, nos elevadores, enfim, e isso pode ameaçar a empresa no seu modelo de negócio. E aí, você observou algum ponto que não está aqui nesse vídeo e você queira complementar? Deixa nos comentários, assim a gente vai deixar esse vídeo ainda mais completo. E bora fazer um resumo de tudo o que nós vimos até o momento. E o que a gente pode pontuar da Eletromídia é que é uma empresa que é especializada em mídia out of home e refere-se à publicidade em espaços públicos. Está presente nos mais diversos espaços, a gente acabou de ver, tem várias imagens, que ela está realmente em tudo quanto é que parte. Ela apresentava prejuízo nos trimestres passados, mas agora está entregando resultados positivos e bem expressivos. Boa diversificação de produtos, apesar de 50% da sua receita vira apenas de uma vertente, de uma linha de negócios, isso chama a atenção de fato. A empresa Globo tem uma boa participação dos negócios da Eletromídia, o que pode desagradar vários investidores. E a Eletromídia também tem um outro ponto que acaba deixando ela um pouco a desejar, é que ela depende muito de concessões para atuar, como por exemplo nos aeroportos. Isso é um ponto que você tem que levar em consideração na hora de analisar essa empresa ou se for aportar, ter isso em mente. E se você gostou da companhia e quer se tornar sócio dela, nada para a declaração deste vídeo. A sua cotação na Bolsa de Valores está em R$18,10. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe com as pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!